Olá! Vida de Mulher está no ar pra você, mamãe e papai, que não tem tempo de ir pra academia, que não tem tempo de se cuidar, que vive na correria e se dedica muito aos seus filhos, claro. E hoje eu preparei uma série de exercícios lúdicos pra você treinar com os seus filhos. E eu tô aqui com a minha parceira, Yasmin. Olá, gente! Que hoje vai treinar comigo, né? É. Hoje você vai fazer o quê? Perder a pança! Vamos treinar junto, perder a gordurinha e você vem treinar também. Vem com a gente! Eu preparei quatro exercícios pra gente. A cada dois minutos tem um descanso de 30 segundos e cada exercício tem 30 segundos também pra você executar. Totalizando 5 minutos. Eu já botei meus minutos aqui, meus minutos de descanso também. Você não precisa que você vai fazer com a gente. Vamos começar? Primeiro exercício. Segura as mãozinhas. E ó... Tocando os pés, saltando. Saltando. Isso. E cada vez acelerando, hein? E pode acelerar. Isso aí. Tá, vamos ficar, gente. É, pernas alternadas, tá? Do seu filho. Não pode chutar forte. Trocou. Agora, seu filho vai deitar. Deita. Assim. Deita pra cá, assim, ó. Isso. Você vai fazer o burp e saltar ele. Se ele for muito atentado, só salta as pernas. Se ele não ficar quietinho. Eu fico meio quietinha, hein? Meio, meio fica quietinha. Mas não fica. Isso. Trocou. Agachamento. Vem. Dois, três, e... Agacha. Eu sou bem quietinha. Será que você deu mais forte que eu? Seu filho mais leve ou mais pesado? Eu sou bem pesadinha. Você achou que eu ia te dar mole? Vou dar mole pra criança. Você não vai dar, não. Trocou. Abdominal. Vem. Sentou um de frente pro outro. Um de frente pro outro. Vem, vem. Isso. Um, dois, três, e... Deitou. Beijo. É um beijo. E um tapinho. High five. Agora descansa 30 segundos. Ah, melhor parte. Quer água? Fica aí que eu pego. Fica aí que eu pego. Temos 17. Manda aqui. Preparar pro primeiro? Vem. Preparar pro primeiro? Começou. Cuidado, volta. Errou, vai, vai de novo. Bump. Deitou? Bora. Para não. Vem, vem Próximo Rola mais Isso, bora Fechou Segura Segura em mim Segura em mim Isso Abdominal total Sentou de frente pro outro Vem, vem, vem Beijinho Bateu, beijou Agora é batida Agora, high five Beijinho Fica muito cansado High five Beijinho Acabou Conseguimos Isso aí Espero que vocês tenham se divertido com seus filhos também Inscreva aqui pra mim Que eu quero saber a sua opinião Se inscreva no canal E curte esse vídeo, viu A gente se encontra semana que vem Com mais um Vida de Mulher Tchau, tchau 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 Tchau